E aí, gente, da Lu e da Valentina 12 Sainz, you have your true friend for life O final é você? Caraca! You leave them feeling good Hoje a gente tá gravando a primeira cena da segunda temporada Cena após acidentes da Luísa E, sem dúvida, um trabalho de caracterização Muito importante pra gente, como ator, né? Poder dar corpo e vida a essa personagem Pra contar essa história pra vocês Vambora! Vai ser muito glorificada, eu tenho certeza Sim, Deus! A gente tá pronta, Deus! Tô! Me deixa ver se ela quiser Me deixa ver Programação de hoje Ainda bem que você botou um filtro De 9 às 10 foi chororô, depressão Depressão profunda Aí, agora, a gente teve um intervalo de meia hora e de 10 e meia Meio dia e meia foi o quê? Barraco, gritaria, pauleira Confusão Confusão, gente! Só falta conseguir o quê agora? Aí, agora, é intervalo pra almoço Depois a gente volta com mais emoções Como se rádio tivesse acontecido Eu quero fazer as coisas que ambos gostam Eles são honest com você Eles são honest com você Foi em vez mudada Fica sobre o som Olha aí, com a gente E a gente olha Se não passa com você Se não tem gente Deixa você me ver Olha aí Um, até aqui O que é isso? É assim Que é uma mulher Vou lá Eu vou lá 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 Eu vou lá Vou lá Vou cá O que você acha que você pode dizer algo sem julgamento? O que você acha que você pode dizer algo sem julgamento? O que você acha que você pode derrubar? Eu não vou comer, mas eu vou comer porque é dor, eu sei nada, eu vou deixar ela Mas você pode falar, você super pode falar de boa coisa You don't go too long without hearing from them Voltei Bom dia, voltou pra São Paulo Animadona O meu filtro aqui, sono, sono, sono Foi feito, é isso Tem que fazer, né? They call you out when you roll Come on, come on, come on, fake to me now I wanna wake up with you and me now We can, we can do nothing, I can do nothing at all So what, so what If you're stupid and you know it's not the wrong But you and me got a whole other meaning, I don't know how But you and me just know how it feels when we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you They don't get jealous when you see other people They don't get jealous when you see other people Come on, come on, wake up with you and me They never ask you to lie to them Voltei Voltou pra São Paulo Animador Mas hoje você tá aqui nem eu Tá igual meu filtro aqui Sono, sono, sono Dois dançadas Mas foi feito É isso Tinha que fazer, né? Tinha que fazer